A CIDADE NO BRASIL O que foi isso? Você matou o parceiro? Qual foi rapaz? Parceiro ou está comigo ou não está no bagulho? Você matou o parceiro? Vá fora que você matou o cara! Ou está comigo ou não está no bagulho? Estou, estou! Então mete o pé daqui, vá! Atividade, atividade, qual foi desse tiro aí? Qual foi desse tiro aí? Desgraça! E aí, qual foi desse tiro aí? Qual foi de que parceiro? Qual foi bala? A RD que chupou estava desacreditando do coroachal E está ligado que a ideia aqui é minha agora, está ligado né? Pega a tina aí para mim, vá! Banho em torre aí! Não já foi! Daqui a pouco vai um bocado se desacreditar! Vai lá! Não, não! Olha esse cara aí, olha o coroa! Vem cá rapaz, qual foi do coroa? O coroa deu um tempo aí, tá ligado? Aí que está na frente aí, no momento aí, o do gás aí. Ele falou lá no grupo, você não viu não? Pô, velho! Estou sem aparelho, velho! Pô! Perdi, velho! No dia do bonde lá, velho! Naquele ataque lá no final do tenote! Vou até mandar um menino pegar um para mim ali! Mas o coroa deixou ciente, velho! No grupo que... E a metropé da favela, tá ligado? Eu também queria... Você está ligado que o coroa tem que descansar? Ele foi... Não sei nem porque ele foi com a gente nessa batida aí, tá ligado? Pô, velho! Eu estava cheio de ódio, mano! Pegou o frente e não senti nada a ver na parada, velho! Tá ligado? Mas é isso aí mesmo! Mas aquele bonde lá foi gostosinho também, velho! Mas você me respeita, velho! É doido! É doido! Apertou sem, velho! Qual foi, velho? Encosta aqui de moto! Você vai me levar ali! Agora tem que ser agora, velho, pai! Pô, então é isso aí, tá ligado? A mesma batida, aí o lugar está na frente! Curou açaí, velho! Qualquer coisa só encostar na gente aí, velho! Pronto, beleza! Eu vou chegar ali também, mano! Eu vou chegar lá na... Na outra batida ali, velho! Para saber como é que ficam as coisas! Valeu! Tem que ficar de olho, né, mano? É melhor para ele ficar parado! Valeu! Não estou falando não, parceiro! Atividade aí, velho! Se liga! Eu vou sair! O cara vai chegar aí! Você fica aqui na atividade, velho! Já é! Tá ligado? É sim! Galego! A vida toda, mano! Aí você, Dugai! E aí, mano? E aí? Pô, no raio não mandou pegar as cargas aqui na mão do Galego? Você que está aí? Pô, a embalada só tem essa aí, velho! O Galego chegou de uma batida ali para mim! Pô, mano, é que só tem uma carga! São duas, mano! Duas, peraí, mano! Aqui, ó! Já vai fazer o trabalho do Galego! Você vai cortar! Vai embalar! Vai tirar a sua parte! Vai trazer a linha! É mesmo, mano? É, meu filho! Está questionando de que mais? Tá bom! Então eu vou lá, velho! Vou embalar e falo com você! É sim! Estamos juntos! Vou passar o rádio para você então, pai! Já é! Não demore não, velho! Valeu! Cadê o Galego? Eu acho que o Galego está aí te comendo! Meu teu pé, hein! Pô, velho! A atividade que o pastor está descendo e correndo aqui, velho! Não para aí! Já é! Já é! Qual foi, velho? Vem! Já é uma torre dedes, cara! Pelo amor de Deus, velho! Fala com os caras aí, velho! Pô, velho! Ele não vai descer aí, velho! Vou descer agora aí pela moleca! Atividade máxima aí, velho! Qual foi, velho? Na moral, velho! É sim, é sim! Qual foi de vino? Qual foi, velho? Fala! Fala, velho! Fala, velho! Essa cana demorou, velho! Você está ligado que China fica na onda aí, né? É, eu estou ligado que estou na visão, um bagulho doido disso aí, velho! Com a camisadora, velho, pai! Demorou, velho! Ah! O outro está se mordendo todo aí, é, pai! Qual foi aí, mano? Qual foi? Eu vou adiantar lá, velho! É sim! Pega a visão! Pega a visão! É! É que em fim, né, vida? É que em fim, nem para disparar em sua cara! Aí você vai ver o até que em fim! Arreprendido! Em nome de Jesus! Aí, ó! E aí, pai! É que em fim, demorou, velho! Claro! E o esquema da embalagem vai fazer como aqui, velho? Sim, vem cá, pai! Antes do galego embalar, quem embalava aqui? Cara, a gente meio que desembolava! Então, vai voltar ao invés de tempo, meu filho! Eu sei que você vai perguntar pelo galego que vem reto! Demorou! Eu quero saber quem é que o galego está comendo, afinal! Vou ativar a loja de bicho! Já é! Qual foi, velho? Já deu um bocado de tiro no IRD, mano! Agora foi? Agora, mano! Eu pensei que ia morrer para aqui, Pivete! Olha para aqui, mano! Pivete, segundos! Eu só fui pegar o bate só para acender o meu cigarro, mano! Ele pegou, deu um bocado de tiro no cara! Foi, mano! Cadê minha pistola, velho? Eu quero... Vou invadir lá! Qual foi o bagulho que eu falei para você, velho? Calma, pai! Calma, pai! Se juntar aí agora! Esse momento é agora, mano! O momento é agora aqui, ó! E aí? Como é que está as coisas aí? Ah, estou indo tão calmo! Qual é a pessoa? E aí? No jeito! Foi! Depois dessa guerra aí que teve também, né? É, doido bagulho está doido! Diz que esse cara matou os vagamão lá, viu? Foi, mano! Chegou lá, acabou com tudo! Você está vizendo muito aí, mano? Hoje o movimento também era, velho! Pô, é mesmo? Depois dessa virada aí, hein? Pô, é, velho! É um bagulho doido, mano! Ela está indo tão bacão, né? Mas, já já! Essa coisa deve normalizar aí, está ligado? É sim! Tomara, né? Você veio de lado da tabiqueira lá? Pô, é, velho! Cadê o gordo? Sei lá onde vai aquela miséria! Você sabe comer! Diz ele que é... Metedeira! Qual foi, Janderson? Está por onde, ó? Por atividade, né? Desgraça aí, velho! Como é que está de mercadoria aí? Está fraco e você não avisa não, né, velho? Brota aqui, velho! Para pegar! Eu não vou levar aí, não! Já é, já é! Calma, homem! Está vendo que ele estava na falha, velho? Estava pegando droga de outro lugar, velho? O cara era parceiro também, mano! Calma! Deixa o chão chegar que não vai ter que desenrolar esse bagulho aí, velho! O bagulho tem que matar o chão, velho! Calma, velho! Vai agindo a emoção, velho! Emoção o quê? Qual foi, João? Qual foi, João? O cara mata o cara do meu lado, João! Calma, velho! Botou a peça na minha cara e você está falando calma comigo, João! Qual foi, João? Está você, mano? O cara estava na falha, mano! E ele ia me matar? Estava na falha, velho! E se eu morrisse agora? Não, velho! Esse assunto aqui tem que desenrolar na calma! Não é na emoção, não, velho! E se o cara me matasse agora, irmão? Me matar o quê, velho? Você estava na falha, velho? Estava rodando pelo errado? Então quer dizer que o cara... Estava rodando pelo errado? Como é que o cara vai te matar, velho? Deixa ele chegar que ele vai desembouar isso aí, velho! E aí, pai, irmão! E aí, pai! Vou passar a touquinha aí para quê, homem? Paga o seu cabelo, mais tarde eu vou dar um rolê. Qual foi que você voltou? Vou trazer um negócio aqui para o cheiro mole do Jean, Não tem nada essa, velho! Daqui a pouco ele está vindo aí pegar! É sim, está valendo! E qual foi de China? China foi ali fazer uma função para o Coroa, velho! Não! Daqui a pouco ele está aí na pista! Aqui! Daqui a pouco ele está aí na pista! É sim, está valendo! Que bom, velho! Mas ele dizia, homem! Você é doido, pivete! E qual foi de Raylan, velho? Raylan falou que ia desenvolver uma função até agora no volume também! Daqui a pouco ele está aí! Boa! Vou encontrar umaé, meu amor! Eu vou lá! Vamos matar ele agora! Fala aqui na emoção aí, Vino! Espera aí, Vino! Que visão é essa, Vino! Que visão é essa, Vino?! E aí, supermembro? E aí, supermembro? Qual foi o padrão de vocês? Por uma... O coro se saiu da favela aí. Porra, velho. Se saiu, não deixou nada pra mim. Tô precisando de uma grana aí. Eu ia marcar um bronze agora com a amiga aqui. Rapaz, não é comigo, né? Com o do gás lá. E cadê o gás? Qual foi o do gás? O gás tava na boca lá. Tá no contato do do gás aí, velho? Chega aqui na ideia aqui. Chega aí, Noel. Qual foi o do gás? Qual foi, super? Tá onde, velho? Tá na boca aí, né? Porra, dona Biqueira aqui, velho. O coro vai chegar aí, tá ligado? É sim. Demorou, encosta. Já é. Tá viajando, velho? Bora, 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 bora. O que é que eu f*** esse bicho aí, velho? Qual foi, velho? Vem, rapaz. Vagina a cabeção mesmo, velho. Vagina aí, velho. Ô, velho, ô, ô, o cabeleiro. Quando ele chegar, para ele aí. Segura ele aí, mano. Bicho sem visão, opa aí, velho. Opa! Opa! Segura ele, cabeleiro. Opa! Opa! Tá acontecendo o que, velho? Calfeira, calfeira! Outra cara, filha da f***! Nossa, a bala acabou, velho! Bota eles, filha da f***, velho! Bola, vai ligar a bala dos caras. Aí, aí, aí! Bala! Bota nem, velho! Vou pegar ele! Vai, 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 vai! Qual foi? Tocou? Se tira aí, rapaz. E aí? Se tira aí. Qual foi? Se tira aí, rapaz. Se tira aí, rapaz. Deixa a visão 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 aí, rapaz. Qual foi, cabeleiro? Se tira aí, cabeleira. Deixa a visão, cabeleira. E aí, velho? Passa, passa, passa. O parceiro é o barulho, tá doido, parceiro. E aí, como eu tô rolando a pó, não, velho? Tá, bê? Não, velho. Vou para trocadinho de cara sem barril. Vou para trocadinho de cara sem barril. só troca com... cor de pau, velho é assim de cara eu não vou não, você vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai passa a visão, cabeleira porra, rapaz passa a visão, essa desgraça, rapaz ó, parceiro, o bagulho está doido aí, velho, Chau meteu bala em RD, matou em RD, tá ligado? meteu bala em RD aqui, o bagulho está doido tem que descer todo mundo com o Chico lá, velho já é, já é, já é, já é ó, toca, velho, se liga aí, ó que Bina meteu bala em Chau, parceiro, ó já é, já matou RD, parceiro se liga esse cara aí, você vai mandando te brotar um QG lá, e aí, parceiro, vamos lá? como a gente vai apiar lá, velho, vai que os caras estão roubando para matar a gente, velho será, parceiro? é, velho, brota todo mundo no QG vai ficar todo mundo no QG lá, velho cadê o cabeleiro? se liga aí, pega aquilo ali para mim, vai na frente ali, ó já é, mas se liga, ó o rádio descarregou, velho vai pegar outra aí, cadê outra? vai te virar de bagulho, velho ó o frente, ó o frente ó o frente, ó o frente saindo daqui, eu vou resolver o bagulho do bareta aí, ó procurou a moda botar no lugar de Penga lá, porra pô, eu tava precisando de sair na conversa, velho não tinha me botar aí nesse lugar agora em casa não, mano você com essa cara de playboy aí, parceiro eu com a cara de playboy, eu passo a batida dos homens, velho pô, você que tá na razão mesmo agora é o creme, parceiro não é o creme, tá ligado? tem disposição mesmo qualquer coisa aí, eu tô pra onde, ó saindo daqui então não vai resolver esse bagulho eu vou te botar no teu posto lá fechou, eu tô precisando de um dinheiro aí vai ajudar muito tá você vê seu problema aí? pega o seu arromba meu filho, o que você não falou em casa ontem? oi, papai e aí, beleza? o cara vai ser romântico, é isso que dá romântico, romântico, você apareceu em casa vai ser romântico como? resolva seu problema, pai deixa eu te falar, aproveitando qual foi do seu patrão, velho? o patrão tá no vazio, velho precisando de uma ordem de descanso aí cara, tem que descansar que não é de ferro mas não pode me deixar em falta, né, velho? cheguei em Superman 1L mandou chegar em você de sentar na frente aí do bagulho qual foi pra soltar meu dinheiro aí? uma só o coelho, velho não, chega na linha dele aí já tá 4 da 3 dias fora de casa já tô precisando do meu dinheiro meu cabelo pra que minha unha precisando fazer minhas coisas assim, é? o cara tá fora e você vai perto de mim, velho é chovendo já, meu cabelo indo embora pelo amor de Deus chega na linha do cara aí, velho não, não vai tomar regolagem não porque eu sou mulher dele, hein o celular dele tá desligado só você que tá com contato dele, hein como é que eu vou chegar na linha aí? chega no cara aí, velho não fala isso aí só pra rodinha não, velho o mesmo número que você tá ligando é o mesmo que eu vou ligar, velho não, chega na linha dele aí, velho na moral, vai ficar nesse rostinho aí? o mesmo número que eu vou ligar vai ser assim ó, tô aí, velho qual foi nele aí, velho que bagulho doido, velho e aí agora? bala? porra vei a gente nem moçou, falei eu quero você vei, calma vei, para desenrolar na melhor vei você chega lá, mete bala no cara, não mata o cara, deixa o cara vivo, agora o cara vai vir para cima de bichos, para cima de nós ele vai ter que sustentar, ele não pode ir com onda para nós não, qual foi? está vindo bicha? que bicho vei, que bicho vei, o cara bota a peça na minha cara parceiro se o cara quisesse te matar, o cara te matava lá mesmo, ele sabe, se ele me matar vocês pegam ele de bicho, o cara ia te matar, o cara ia te matar, desnecessário isso aí, parceiro, desnecessário, desnecessário, você confia, pivete, você é maluca, dividade no rádio aí, qual foi ele tocando aí, qual foi ele, nada para ter matado, não vai matar vei, estou pegando meu ar já, aí ó, vou tumultuar a porra toda, liga aí, que nada, a gente tá na nossa ração, meu filho, a gente tem que se cuidar, é o mesmo, eu também, vou dar o bagulho a vocês a senhora é só ter dinheiro aí caiu o número que você tem, a gente tem, a gente não está conseguindo falar não, meu filho, a conversa deles, vem em casa ó, vem a alfa na goa de pã, pega esse dinheiro, pega esse dinheiro aí, mais tarde você dá o cupo aqui é, mais tarde você passa aqui pra pegar, vá, 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 no máximo vai lá, vamos lá é, mole rapaz vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá enrolação dessa partida de desconto que for verão que hora, vinho vamos lá dá sorte que eu te amo Tô chegando na central aqui agora, vamos pegar um bagulho aqui, um filete. Né pai? Chegou coisa boa para você aqui ó. Segura que é a resposta é tua pai, para você ir distribuir lá para os seus meninos. Sozinho parceiro, no momento agora não pode ser nada, muita bala. Vomita só parceiro. Se ele brotar aqui vai ser muita bala. Pera que bota o pé aí. Pera cá véi, pode falar curtinho lá aí véi. Aqui ó mano ó. E aí? Tchau viado. Tchau. E aí povo chicote. Oi, você está ligado que é bala de você se você brotar na minha favela parceiro, vai ser muita bala. Eu que se bato com você e meu menino te ver fila da puta que vai ser muita bala ó. Meu peixe está aqui todo carregado aqui para afiar toda a sua cara e descarregar todo seu fila da puta. Muita bala em você seu alemão descarado. Você que brote na minha favela seu fila da puta. Você nunca teve favela cagão. Hã? Você só faz merda rapaz. Bota aquilo, bota um bocado de bagulho aqui de mil graus aqui rapaz. Quem te criou foi eu pai, quem te botou nessa vida foi eu. Então pode aguardar que minha menina vai brotar em qualquer hora. Puta vida especial. Tô esperando aqui você aqui ó. De peitão viado. Tô esperando você. Tô esperando você. Brota aqui porra, brota aqui. Pra você ver, brota aqui. Tá melhor. Tá melhor que sim. Você não tem nada, você passa fome rapaz. Você passa fome. Se você tem esse bagulho hoje é por causa de mim seu cheiro mole. Não tem desgraça de nada rapaz. É muita bala em você. Você alemão. Você o peixe. E quem quiser vier é alemão e é muita bala viado. O que está falando aqui é vindo. Tá viajando é. Vindo é tribulado rapaz. Que faz o bagulho acontecer seu cheiro mole. Tá viajando é. Tô aqui ó. Esperando você na melhor forma. Que nós está aqui viado ó. De peitão esperando você. Qualquer ideia. Qualquer ideia. Qualquer ideia. Qualquer ideia. Se esmei já. É muita bala rapaz. Muita bala. Muita bala. Corre doido. Esse geado está cheio de nove horas. E não corre. Corre. Sininho. Eu vou deixar você aí. Já é. É sim. Vou dar um chega ali. Que eu vou dar um talento no cabelo também. Tá na hora ó. Tá na hora. Já me acorda. Vou dar um talento no cabelo. Mas eu tampouco broto na tabela. Fechou. Já é. Agora a atividade. Mais né. Se botar o bigode. Vai na cara. É sim. Já é velho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai na paz. E aí. Qualquer coisa aí. Que passar aí. Meu irmão. A responsabilidade. Vai toda pra você. Tá ligado. Vai lá. O bagulho vai virar. E aí gringo. Como é que está? Beleza pai. Boa. Vou ligar. Baixou o rádio aqui. Para lá. Para lá velho. Cuidado aí pai. Eu vi você subindo assim meio cabis baixo. É conflito das essenciais né. Coisa da vida. É mesmo mano. Eu estou aqui. Na verdade eu estou aqui de cabeça quente. Porque amanhã tem ceada. Eu não consegui o dinheiro ainda. Para poder comprar mercadoria. Problema. Resumindo. Problema. Mas você que pode resolver seu problema. Jesus pai. Eu sei que você vai falar alguma agiota. Para pedir pressão. Que agiota mano. Muitas das vezes. Deixa eu falar você. Ali você está procurando solução de não tem mano. Pô velho. Mas Deus salve do meu coração. Eu não posso largar tudo que aconteceu agora. Para ir para a igreja agora. Porque se não amanhã de manhã. Eu vou me prejudicar benção. Não. Você não se prejudica não. Você ir no caminhar com Jesus. Você vai se prejudicar. Eu vou. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. No próximo domingo. Se Deus permitir. Você passa lá em casa. Eu vou com você. Tem certeza mano. É porque toda vez você fala que vai. Vai dar certo. Eu vou acreditar. Jesus a mão do Lula vai dar certo. Amém. Fala rapaziada. Tranquilo pai. Eu creio que Jesus vai mudar o cara da sua vida. Eu estou precisando de Jesus. Minha vida está tão ruim. Está tão ruim. Jesus ele pega as coisas loucas para quem podia saber mano. Olha para ir. Domingo passe lá. Só vou se você passar lá. Valeu. Fala rapaziada. Boa tarde. Como é que você está? Está bem? Está bem mesmo? Tenho certeza? Está caminhando certo? Está caminhando bem? Porque a Bíblia diz que é caminho para o homem que parece ser bom. Mas o Senhor fez caminho de morte. Eu queria dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida mano. Ele tem um caminho traçado para você e é diferente de tudo aquilo que você está pensando. É diferente até do que as pessoas que passam por você e olham e acham que você vai caminhar. Você também joga. Eu creio irmão. Eu creio. Jesus ele quer mudar a sua vida. Você também é abençoado. Amém. Ele quer mudar a sua vida, transformar, mudar o quadro. Fazer daquilo que os outros pensam que é a destruição. Jesus vai construir uma nova história. Amém. Valeu Pai? Onde o mundo pensa que é um ponto final. Jesus vem e coloca mais três pontos. E aí vira uma longa história. Valeu? Valeu Pai. Valeu Pai. Valeu Pai. Demorou Pai. Valeu Pai. Valeu Pai. Valeu Pai. É tudo isso aí. Olha essas coisas aí. Pega a menina ali, olha. Só que é um bagulho doido. Paca o rádio, tá ligado né. Aí cara aí ó. Fala comigo do gás. Fala, escuta, meu pai Quem é, meu pai? Sim, mano, qual foi da mercadoria, meu filho? A verdinha, vou, pai Pra me abastecer aqui, não é? Por ela não tá na favela, você tá querendo bagunçar, atrasar do meu lado, é parceiro Qual foi do bagulho, meu irmão? Cadê todo mundo? Tá com suas mercadorias, eu fico como aqui? Essa batida feia aqui nesse sol quente aqui, é parceiro Qual foi de mesmo? Desce logo com o meu bagulho aí, meu irmão Tô na pendência não, vai? Já tá com muita aula pra cima de mijar, meu filho Que porra nenhuma, já é, já é Pra que atrasar do meu lado, parceiro Tem que dar uma lua, meu filho, você é doido, vai ficar nesse bagulho aí Vou na mal curó, chegar aí na favela, vai ter que parar pra ter esse acerto, tá aí, vô, mano Não, mano, nós já tá ficando sem mercadoria, né, no bagulho já Atrasar do meu lado, vai atrasar do meu lado Tem que dar uma lua aí, vô, mano Vai atrasar do meu lado, não, vô Não é doido Vai atrasar não, vô, velho Viajando, né? Vai atividade aí, ó É sícria Pó do gás Grigo, tá na casa, pai Atividade, velho E aí, Grigo E aí, mano Cadê o pet? O pet não tá aqui, não Deu um P, aí me deixou na frente da onda Se ligue Eu mando eu te entregar aqui, ó Aí é o dinheiro Da carga passada, se ligou Eu vou querer a mesma quantidade Pronto Semana a gente acerta, de novo Amanhã Tô na casa amanhã, velho Tô na casa, é assim Dá uma conferida no dinheiro aí Não, precisa conferir, não É assim, tá hoje Vamos levar ele aí, rapaz Vai uma conferida nele aí, velho Entenda a visão lá Tá, viu? Tamo junto Tem que ver aí, meu pai Nós estamos ficando sem mercadoria já, vô Só dá pra hoje, vô Calma, velho Calma, velho O cara ali chegar no curó Pra depois dizer que eu tô Inventando um azul lá brava aí, tá ligado? Sabe de ouve, qual foi, palma? Pode chegar lá no lugar pra saber da colé, velho Esse bicho tá querendo me quebrar, mano Você é doida, velho? Vem mercadoria no meu bagulho aqui, velho Aí o curó depois fica ligando Vamos, calma, sabidade aí Vamos, calma, sabidade aí Vamos, calma, sabidade aí Vamos, calma, sabidade aqui, meu cria Tá de boa, tá de boa Conversamos, mandou você aqui pra dar apoio na batida aí, velho Qual foi? Já é, eu falando com ele aqui no rádio Chegou quatro maluco aqui na moto aqui Não é nome de chau, velho Tá sabizão, pai, quando não vem direito ou não Chegou um apoio aqui, não é nome de chau, velho E aí? É, velho Esse cara aqui meio estranho aqui, velho E aí ia fazer o que aí? Se liga na gestão, segura eles aí, pai Vou chegar aí daqui a pouco É sim, pai, vou segurar ele aqui Sempre Tá bom, velho, tá chegando aí já Fechou, fechou a favela aqui, tá sossegada Tá de boa, tá de boa Tá de boa Espera aqui, beleza E aí agora, mofeu? E aí? Os cara vendo a ideia de chau lá, mofeu, tá pesado lá, pai Não sabe de nada, se liga na gestão, parceiro E aí, João? Chegue lá, chega lá Vou chegar lá, velho Deixa que não avalaça, aí você fica na visão aí Pronto Já é Diz que ele Agora, se liga, agora é o momento, parceiro Agora é o momento aí, agora é Ninguém sabe de nada Não, mas vai pegar os caras pra trazer Vou matar e ainda vou tomar as peças É, demorou Tá viajando, né, John? Já vai com inteligência, John Tá viajando num bagulho, é? Eu mando agora amendo essa desgraça Vou fazer pra mim valer, mas agora, parceiro Já não tem traçado lá na minha vida Tá escuro, é isso que tem mano Tem cara, mofeu Porra, tem onda da porra, velho Calma, moqueu, só de baixinho, vai lá, parceiro Calma aí, agora que você não mandou ter calo, meu irmão Deu, parceiro, como é que tá batido? Tá lá, moqueu É, mano, galera, mano Já faz já a chupinha lá, velho É, parece que o parceiro já tá desarmado aí, velho O parceiro vai ficar no rádio aí, tá vendo? Tô lá, moqueu Ah, lugar, mano Ah, lugar, mano, deixa eu ver assim, tá vendo, hein? Como é que eu fiz a mercadoria lá, parceiro? Pô, larguei esse bet lá embalando lá, já adiantei seu lado Larguei a embalagem lá, hoje? É sim, tamo junto Vamos chegar ali? Chegar ali não, você aí me larga ali Que eu deixei esse cara embalando, salvei sua vida Agora você vai salvar a minha, né? Dormindo a cada mulher ali, moque Boa, sempre emocionado, bota a minha espada, né? Eu tenho culpa que vocês me namoram Eu quero ficar assim, velho Valeu Valeu Coloco de sorriso, coloco de sorriso, coloco de sorriso Coloco de sorriso Cara, parem você, rapaz, o bagulho é chá sempre Eu sou chá, rapaz Não, pai Blossom Blossom Clique 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 A CIDADE NO BRASIL